Olá, amores, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos ter aqui, ó, matemática, página 153 a 153 a 154, tá vendo? Hoje vamos estudar e trabalhar sobre problemas, olha aqui, opa, problemas, a gente vai resolver os que estão pedindo aqui, tá bom? Um, Ana tem, conta aí, quantas bolinhas Ana tem, hein? Vamos lá contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Ana tem cinco o quê? Bolas, então eu vou colocar lá o número cinco. Carlos tem, você vai contar quantas são? Quantos bolinhas Carlos tem? Um, dois, três. Quantos bolinhas Carlos tem? Três, então eu vou colocar lá o número três, ó, mais três. Então eu vou contar e vou ver quantos eu tenho ao todo. Quantos eu tenho ao todo e vamos lá contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ó. Tá vendo como eu somei isso, eu juntei. Então eu tenho quanto ao total? Oito, ó. Resolvi o meu problema, tão vendo, ó. Quantas bolinhas Carlos tem, ó. Tão vendo? Cinco mais três é igual a o quê? A oito. Então o quê? Carlos tem, ó. Carlos tem, você vai colocar oito lá, oito bolinhas. Vamos lá fazer a próxima. Marcos ganhou. O que é que o Marcos ganhou aí, hein? Pipas, né? Quantas pipas tem aí que o Marcos ganhou? Ele ganhou, ele tem, ó. Quantas pipas? Vamos lá contar. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco. O Marcos ganhou quantas pipas? Cinco. Então eu vou colocar primeiro já o cinco lá, ó. Pronto, já coloquei o cinco. Mas aí, ó, seu pai deu mais duas pipas pra ele. Ele ganhou mais duas, ó. Vamos lá. Vou colocar o dois lá, ó. Ganhou mais duas pipas. Quantos ao total, olha. Com quantas pipas Marcos ficou? Olha aí. Então, ele tinha, Marcos ganhou cinco mais dois. Ele ficou com quanto ao total? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais duas. Bom, aqui, passando aqui pra próxima, olha aqui. Três. Uma cozinheira usou, quantos ovos aí ela usou, hein? Vamos lá contar. Um, dois, três, quatro. Ela usou, então, quatro ovos. Então, vou colocar primeiro o quê? O número quatro lá, ó. Coloquei o número quatro lá. E uma receita de salgado, ela usou... Quantos ela usou aí, ó? Vamos lá contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Ela usou cinco. Então, vou colocar lá o número cinco. Quantos ovos ela usou todo, hein? Quantos ela usou todo? Quatro mais cinco. Quanto é quatro mais cinco? Vamos contar o todo lá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Você vai continuar contando. Cinco, seis, sete, oito, nove. Ela usou todo na receita dela nove ovos, entendeu? Então, você vai colocar lá. A cozinheira usou nove ovos, tá bom? Passando aqui pra próxima, vamos lá. Quatro. João tem... Quantos chapéus aí João tem, hein? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. João tem quatro. Vou colocar lá o número quatro. Quatro chapéu. No seu aniversário, tio Manuel deu mais... Quantos lá? Vamos lá contar. Um, dois. Ele ganhou mais dois. Então, quatro mais dois é igual a quanto? Vamos somar isso. Quanto é quatro mais dois? Vamos somar na mão. Quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro mais dois, ó. Adicionei mais dois. Quantos lá o total ele ficou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, João ficou com seis, ó. João ficou com seis, porque quatro mais dois é igual a seis, tá bom? Então, João ficou com seis bonés, olha lá. Cinco. Paulo tinha... Quantos carros Paulo tinha? Um, dois, três, quatro. Paulo tinha quatro. Paulo tinha quatro. Mas, ó, comprou mais. Ele comprou. Ele tinha quatro, ele comprou mais. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Ele comprou mais quatro. Coloca lá o quatro, ó. Quanto é quatro mais quatro, hein? Vamos somar nas mãozinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu fiquei com um total de oito. Então, você vai colocar lá na resposta. Paulo ficou com oito carrinhos, tá bom? Seis. Laura tem, ó. Então, Paulo ficou com oito carrinhos. Seis. Laura tem. Quantas bonecas a Laura tem aí, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha aí. Laura tem cinco, ó. Já coloquei. Vamos colocar aqui cinco, ó. Cinco. Mais. Ela comprou mais. Quantas ela comprou? Um, dois. Comprou mais duas bonecas. Quanto mais cinco mais dois, hein? Com quantas bonecas a Laura ficou? Ela tinha cinco bonecas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais duas. Coloquei o doito. Agora, eu vou juntar. Quantas ela ficou no total? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ela ficou com sete bonecas, ó. Então, você vai colocar lá. Laura ficou com sete bonecas. Tudo bem? Bom, essa foi a aulinha de hoje sobre problemas de somar. E até logo.